Um concerto no meio da floresta de Nanegalito, no noroeste do Equador. Tucanos, sanhaços, beija-flores. O país sul-americano é um paraíso para a observação de aves exóticas e uma parada obrigatória para os admiradores de todo o mundo. O Equador é único, especialmente em Mindo e Nanegalito, onde se pode entrar em contato com centenas de espécies de aves viajando distâncias pequenas em pouco tempo. A maioria das reservas é privada. Esta pertence a Angel Paz. No passado, ele caçava pássaros, mas deixou de matá-los ao descobrir quantos turistas estavam dispostos a pagar para conhecê-los. E aprendeu a imitar cerca de 100 espécies para que eles apareçam para os visitantes. Muitas aves só se mostram depois do seu chamado e emocionam os observadores. Ele disse, tenho de ir para aquele lugar, tenho de viajar para lá. Quando veio para cá e se deu conta de que era real, foi tomado pela emoção e começou a chorar. O Equador tem quase o dobro da quantidade de espécies da América do Norte. Aqui há 130 tamanhos e cores diferentes de beija-flor. Toda esta diversidade é resultado dos microclimas do país. No Equador, há cerca de 1.600 espécies de aves, representando 13% da população de pássaros do mundo. Segundo o guia, este tipo de turismo ajuda a preservar espécies ameaçadas. Em troca, os visitantes podem observar verdadeiras joias da floresta. Para quem gosta, é um espetáculo inesquecível. E aí E aí E aí Obrigado.